Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje então eu vou mostrar como fazer um mapa que vai se desenhando conforme o personagem vai andando no cenário. Vou dar um player aqui para vocês verem. Olha, então eu tenho aqui um mapa que está coberto aqui e esse aqui é o meu personagem, esse quadradinho rosa aqui. Então eu vou andar com ele pelo teclado. E olha lá, conforme o personagem vai andando aqui pelo jogo, o meu mapa vai sendo formado lá. Eu coloquei ele de verde onde é o meu caminho e note que o meu personagem ali no mapa é como uma setinha. Aqui ele vai entrar na água, olha lá, ficou azul aqui o mapa. Enfim, é um jeitinho aqui, no caso seria uma ponte que eu posso subir, e aí lá em cima está verde, que é essa parte aqui do chão. E a parte que é a água, eu coloquei de azul. Então, enfim, conforme o personagem vai andando no cenário, o mapa vai aparecendo ali do lado. É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Vou dar um pause aqui então para abrir um novo projeto. Voltei então, vamos começar então a nossa aula. Aqui eu estou com o projeto em branco, eu vou diminuir aqui. Vou fazer então o cenário desse tamanho aqui. Então, bom, a gente vai trabalhar com três layers nesse projeto. Então, eu vou renomear aqui primeiro a layer 0 para a gente organizar. Então, a minha layer 0 aqui vai ser a minha layer cenário. Pronto, vamos começar a trabalhar com ela então. Primeira coisa, vamos inserir um novo objeto e criar aqui um canvas. Eu já mostrei como baixo o canvas e tal, né? Então, esse canvas aqui eu vou colocar ele branco. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa essa cor branco aqui, o que acontece se você mudar, tá? Bom, ó, então um quadrado branco. Tá? Aqui. Aí eu vou vir aqui no hotspot, vou botar ele para o centro. E vou deixar ele aqui invisível. Aí eu vou pegar esse canvas aqui que eu criei e eu vou colocar ele do tamanho todinho do meu projeto, que é onde vai estar o mapa, tudinho, tá? Ó, deixei ele do tamanho todinho do projeto. Então, o nome desse objeto aqui é canvas, tá? Agora eu vou criar outro canvas. Outro canvas. Dessa vez assim, ó, transparente. Não vou colocar cor nenhuma nele, tá? Também vou colocar aqui o hotspot para o centro e vou deixar ele também invisível. E eu também vou colocar ele do tamanho do layout aqui todinho. Então, lá atrás está um canvas branco e aqui na frente está um canvas transparente. O nome desse canvas, então, ficou canvas 2. Então, o canvas 1 é aquele todo branco, o canvas 2 é esse transparente. Agora, vamos criar um sprite, tá? Que vai ser, então, o nosso cenário. Eu já tenho um aqui que eu peguei da internet, tá? Já tem até uns personagens ali. Ó, é o cenáriozinho aí do seu jogo, tá? É, coloca o nome dele aqui de cenário. E eu vou aumentar ele todinho aqui também. Vou ajeitar aqui, ó lá, tá? O cenário do seu jogo aí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Agora, vamos criar outro sprite. Vamos criar aqui um círculo. Deixa eu pegar uma cor aqui, qualquer cor, não importa, tá? Vou pegar um azul aqui. É, coloca esse hardness pra 30, pra ele ficar assim. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. O tamanho também não importa não, tá? Mas é, assim, tá vendo? Com esse hardness 30, ele fica meio desfocado, as bordinhas dele, assim. Você dá um clique ali, dá um crop. E coloca o ponto de origem dele no centro. Aqui, ó. Middle, tá? Pra ficar bem no centro ali. Fecha. Aí, você pode aumentar o tamanho dele aqui, o tamanho que você quiser. Depois, eu vou explicar também o que acontece se a gente aumentar ou diminuir o tamanho aqui. Vou deixar assim. Esse objeto aqui, então, eu vou dar o nome dele, sei lá, de ponto mesmo, ele é um ponto ali, né? Enfim. Tá ali, então. Agora, eu vou criar... Ah, esqueci. Esse objeto aqui, ponto, aqui, ó, no blend mode, ele tem que estar destination out. E ele tem que estar invisível. Pronto. Agora sim. Vamos criar outro sprite. Aqui, é o personagem, o bonequinho do seu jogo, tá? Eu não vou criar um personagem aqui, não. Eu vou criar só um quadrado mesmo, de qualquer cor aqui. Mas aqui é que você vai colocar o seu personagem, o seu jogador. Vou colocar o nome dele aqui, então, de jogador. O nome desse, tá? Esse quadrado aqui. Eu vou colocar ele menor assim. Então, esse aqui vai ser o meu jogador. Eu vou colocar um behavior nele. Primeiro, o behavior de scroll to, pra câmera, né, acompanhar ele durante todo o cenário aqui, enquanto ele estiver andando. E eu vou colocar também um behavior de oito direções pra eu controlar ele, tá? Assim, você pode colocar aí o behavior de plataforma também. Enfim, aí é com você, é o seu personagem aí. O jeito que você vai fazer ele se movimentar aí, não importa. Você vai ser com oito direções, com plataforma, com mouse, enfim. Eu coloquei oito direções pra ficar mais fácil aqui, não ter que ficar criando eventos, enfim. Bom, então, isso aqui é a nossa layer cenário. Nossa layer cenário já tá pronto, tá? Eu tenho aqui, então, os dois canvas lá atrás, o cenário em si, esse ponto aqui, e aqui em cima do ponto, o meu personagem, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou trancar essa layer aqui, ó, pra eu não mexer mais nela. E eu vou criar uma nova layer. Que eu vou colocar o nome dela. Eu vou colocar aqui de janela. Porque essa layer é a que vai aparecer aquele quadradinho aqui com o mapa. Então, é tipo uma janelinha pro seu mapa, tá? Então, nessa layer janela, eu vou criar primeiro um sprite todo preto. Isso aqui, esse sprite que eu tô criando aqui, é só uma borda, é efeito estético. Não vai fazer muita coisa, não. Eu vou colocar aqui borda, só pra ficar bonitinho, tá? E aqui, ó, deixa eu apagar aqui a layer cenário. Apagar, não. É, a coisa era aqui. Tá vendo que aqui tem essa listrinha aqui, esse pontilhado aqui, né? É onde é que tá ali o início ali, né? Enfim. Aqui eu vou colocar aqui no cantinho. Porque eu quero que o meu mapinha fique aparecendo ali no canto. Vou colocar mais ou menos grandinho assim. Tá bom. E agora eu vou criar outro sprite. Um sprite totalmente transparente, tá? Sem nada. Ó lá. Vou colocar o nome desse sprite. De mini mapa. E eu vou colocar ele aqui, um pouquinho menor do que o preto lá. Como eu falei, esse preto é a borda. É pra ficar bonitinho. O preto não tem muita utilidade, não. É só a bordinha mesmo, tá vendo? Eu coloquei esse sprite aqui um pouquinho menor. Ficou aquela bordinha preta lá, tá? Então, esse sprite aqui transparente é o mini mapa. Pronto. É só isso que vai tá no layout janela. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, o meu layout cenário. E aqui o meu layout janela. Agora, eu vou trancar o meu layout janela também. Ficou os dois trancadinhos. E vou criar o terceiro layout. Ai, meu Deus. Espera aí que eu criei dois aqui. Deixa eu deletar. Vou criar um terceiro layout. Que eu vou colocar o nome de mapa. Vai ser o meu layout mapa, então. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu... Coisa aqui. No meu layout mapa. Eu vou, então, fazer o meu mapa do jogo. Assim, você já pode ter o seu mapa pronto aí. Tá? Eu não tenho, mas eu vou criar um aqui rapidinho com vocês. Ó, eu vou criar Tile background. Pode ser sprite também, tá? Vou dar uma cor aqui. Deixa eu ver. Vou pegar um verde. E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar esse verde, assim, no caso. Onde tem... Eu tô seguindo aqui o meu cenário. É só puxar pra cá. Ó, você já bota outro. Tipo aqui, ó. Caminho, tá vendo? Enfim. Caminho aqui. É... Ó. Você vai montando o seu mapa. Se eu tirar aqui o cenário, olha só. É aqui que tá ficando o meu mapa, tá vendo? Esse é o meu layout mapa. Tá? Só tem o desenho. Eu boto o cenário aqui só pra eu poder me guiar. Por exemplo, vou criar aqui agora um Tile background, outro Tile background, na cor azul. Pra mim poder fazer o... O lago, o rio, sei lá, que droga é essa aqui. A água, né? Enfim. Aí você vai fazendo aqui no mapa todo, tá? Eu vou dar um pause aqui rapidinho pra eu poder terminar isso aqui no mapa e já já eu volto. Oi, gente. Então, eu fiz aqui, tá? Assim, bem rapidinho aqui o mapa. Deixa eu apagar aqui o layout cenário. Olha só como ficou. Então, eu coloquei aqui de verde só onde eu tenho os caminhosinhos e onde é as casinhas, tá? E de azul aonde é o lago, o rio. E aqui no mais, no chão aqui, nesse verdinho, eu deixei assim mesmo. É transparente. Então, não tem nada. É lógico que assim, você não precisa fazer assim, igual eu fiz, ó. Tudo separadinho, assim. Você pode fazer aí no editor de imagens aí que você tenha um mapa, assim, né? De acordo com o seu cenário, seguindo o seu cenário, os caminhos, aonde tem água. Você pode botar outra cor aqui pra dizer que é montanha. E aí, depois, você só vem aqui e quando você criar ali o seu Tiled Background, ó, você vem aqui no abrir e você cola a sua imagem ali. Não precisa ficar criando assim, igual eu criei aqui, tudo separadinho, não. É importante falar que nesse layout mapa aqui que a gente tá criando, tudo que você colocar nesse layout aqui vai aparecer ali naquela janelinha ali onde vai mostrando o seu mapa, tá? Então, sei lá, se você quiser criar, por exemplo, um X aqui pra indicar que aqui tem um tesouro ou algum objeto aí no seu jogo, você bota aqui. Se você quiser colocar alguns objetos ou um inimigo, um castelinho, sei lá. Enfim, tudo que você colocar aqui vai aparecer na janelinha ali. Eu vou colocar aqui também, então, nesse layout mapa, mais um sprite, que é uma setinha, ó, é uma setinha só assim, tá? Vou até colocar o nome dela aqui, certo? É, o que que eu vou fazer? Essa setinha aqui, então, vai ser o meu personagem, quer dizer, não vai ser o meu personagem, mas vai aparecer aqui no mapa, conforme, bota ela aqui em qualquer lugar, no meu mapinha ali que aparece naquele cantinho, é, conforme o personagem vai andando no jogo, essa setinha aqui vai andando no mapa, então, a setinha tá mostrando pra onde o personagem tá indo, e ela vai virando, quando o personagem tá pra lá, ela aponta pra cá, quando o personagem tá pra cá, ela aponta pra cá, ela vai, ela vai virando, tá? Então, esse daqui foi o meu layout mapa, ó, aqui tá o meu layout cenário, tá? E aqui é o meu layout mapa. Então, vamos abrir o cenário de todos os layouts aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu layout, não, gente, desculpa, meu layer, né, layer mapa, e vou jogar lá pra baixo, ó, pro último, tá? Que aí ele já ficou lá atrás, então, ok, agora tá tudo bonitinho. Tá, e uma coisa que eu esqueci, aqui no cenário, no layer janela, clica aqui no layer janela, aí aqui nesse parallax, você bota 0 e 0, tá? A 100 você deixa 0 e 0, tá? Então, tá assim, ó, o meu layer, aqui, ó, meu layer mapa tá lá atrás, tá? E depois tá o cenário, e aqui na frente tá a janela. Bom, então, agora a gente vai pra parte do event sheets. É bem simples aqui o event sheets, tá? É, vamos lá, então. Adicionar evento, system, every tick. Aí, vamos lá. O meu ponto vai set position, a position do meu jogador. Então, ó, é o meu jogador ponto X e é o meu jogador ponto Y, tá? Aí, eu vou vir o canvas, aquele primeiro canvas, que é todo em branco, lembra? Aqui, ó, past object. Aqui o objeto, o objeto ponto. Tá? Agora, o canvas 2, que é aquele que tá transparente. Canvas 2, clear canvas. A minha seta, ela vai set position do meu jogador. Eu também quero que ela tenha, que ela acompanhe o jogador, né? Então, jogador ponto X e jogador ponto Y. Agora, de novo, a seta, aqui, ó, set angle, porque eu quero que essa setinha fique girando ali, e acompanhe o jogador, pra onde, quando ele vira, a setinha vira também. Então, a gente vai colocar o jogador ponto, aqui, ó, angle. Jogador ponto Y. Agora, o meu canvas 2, aqui, ó, past layer. Que layer? A minha layer, mapa, tá? Então, canvas 2, past layer, mapa. Agora, o canvas 2, past object, que o objeto canvas. Então, canvas 2, past object, canvas. E, aqui, o meu mini mapa, que é aquele sprite lá, que tá transparente, né? Mini mapa. Vem aqui embaixo, ó. Load image from URL, tá? Aí, aqui, você vai colocar o canvas 2, ponto, image URL. E, aqui, você muda no size, você coloca esse keep current size. Tá? Ó lá. Pronto. É só isso, gente. Vamos ver, então, se tá funcionando, né? Ai, calma aí. Deixa eu mudar aqui, porque... Então, eu exploro. Olha lá. Tem aqui, então, o meu personagem. Aqui tá a minha janela, tá? E aí, vamos andar, então. Olha lá. Eu vou andando, e ele vai mostrando o caminho. Nota que aqui, ó, é a setinha, tá vendo? Aquela setinha que eu criei. E aí, ó, se eu for pro lado, a setinha lá, ó, ela muda de direção, tá? Aqui, como eu falei, no espaço aqui do meu cenário que tá em essas árvores, aqui o verde, eu não coloquei nada, eu deixei transparente. Então, ficou preto, porque o meu fundo lá, aquele coisinha lá, era preto. Ficou preto. Aí, é... Aqui, quando é o chãozinho aqui, ó, eu botei de verde, lembra? E quando é a água, eu coloquei de azul. Vamos descer até a água. Olha lá. Eu tô na água, tô andando aqui, ele azulzinho. Tá? Aí, você sobe, olha lá. Aqui é tudo verde, que é aquele negocinho, né? Aqui tá preto. Vamos descer pra água de novo. Vamos descer aqui. Ó, cheguei na água. Enfim, aí, conforme você vai andando com o seu bonequinho, o mapa vai sendo criado, tá? Aí, vamos falar uma coisa aqui. Deixa eu fechar aqui. Esse tamanho... Essa... Deixa eu abrir aqui. O meu ponto é o tamanho ali que aparece o mapinha vai clareando. Se eu colocar ele grandão assim, não, gigantão... Olha lá. Abriu aqui, ó, um negócio imenso aqui, ó. Ele vai... Tá vendo? Abrindo muito, tá vendo? Se eu colocar uma bolinha pequenininha, vai abrir bem pequenininho, tá? E outra coisa. Esse tamanho tá muito grande, eu acho. Deixa eu fechar assim, mais ou menos. Outra... Ó, mais uma coisa que eu ia mostrar. É... Lembra lá no... O nosso canvas, o primeiro canvas que a gente criou, que eu coloquei ele uma página em branco. Se eu colocar ele uma cor, vamos supor, vou colocar uma azul... O que vai acontecer? Vamos ver. Ó lá, aqui ficou azul, tá vendo? Em vez de ficar branco, ó, ficou azul, tá vendo? Aí, ó, ele vai... Aí é do gosto de vocês, assim. Se você achar... Você pode colocar preto também. Então vai ficando tudo preto e conforme você vai andando, aí ele vai... Ele vai clareando ali, tá? Ó... E o... Eu vou colocar azul, eu vou colocar branco mesmo. Branco. E a minha borda que eu coloquei ela preta, lembra? Se eu colocar ela de uma outra cor... Ó lá, ó... Ali, então, ali onde estava preto, o chão ali, vai ficando rosa, então, tá? Então esse é o negócio da cor. O canvas lá, branco, é esse branco aqui. E a borda ali é a borda e aquele fundo. Por quê? Porque eu deixei o meu layout aqui, ó, com esse fundo, com essa parte aqui transparente. Então ele vai pegar a cor da borda ali, tá? Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar hoje pra vocês. Essa foi, então, a aula de hoje. Eu vou fazer esse sistema de mapinha aí. Espero que tenha ajudado alguém. Então, beijinhos e até a próxima.